Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do nosso chique e nesse vídeo estou trazendo um vestidinho fofinho demais para meninas de 0 a 3 meses. Gente, ele não é difícil de fazer, apesar desse ponto dar esse efeito legal de relevo, ele não é um ponto difícil, vocês vão ver durante o vídeo. A gente faz ele vendo o tamanho a partir da pala, a gente começa a ajustar a partir dali. Esse vestido, apesar de ser de 0 a 3 meses, você pode fazer do tamanho que você quiser, é só ajustar os tamanhos. O material que eu usei, fio Anne, não usei, usei pouco mais da metade de um novelo de Anne e agulha número 3. Precisou só dar o fio, a agulha, uma tesoura e um botão para a parte de trás, ok seus lindos? Então vamos ver como faz? Seus lindos, esse vestidinho nós começamos pela pala, vamos começar especificamente pela agulha, ok? Comece fazendo 112 correntinhas, eu estou usando fio Anne e agulha 3, ok? Então 112, fazemos mais 3 para subir a carreira, 1, 2, 3, voltamos 4 contando da agulha, 1, 2, 3, 4, na quinta correntinha a gente faz um ponto alto. Já contamos essa correntinha como um ponto, então contando esses dois nós vamos fazer mais 14 pontos, vamos fazer um total, na verdade, perdão, vamos fazer um total de 14 pontos altos contando com esses dois, então 1, 2, 3, 4, tendo os 14 pontos altos eu vou fazer mais 1 na mesma correntinha que eu fiz o 14, 2 correntinhas e eu começo o próximo bloco de pontos altos com 2 pontos altos, perdão gente, a voz não está muito boa. O que acontece, nós vamos fazer quatro lados de 28 pontos, sendo que o primeiro e o último juntam a parte das costas que é feita pela metade, né? Então nós vamos fazer 28 pontos nessa lateral que vai ser a alcinha, a manguinha, se você preferir falar, sendo que o primeiro e o último é duplo, então, na verdade, nós vamos fazer 30 pontos altos. Então, 1, 2, os dois na mesma correntinha, 3, 4, gente, é o mesmo princípio daqueles motivinhos, né? que a gente usa muito para fazer toalhas, almofadas e tal, do simples, do todo fechadinho, é o mesmo princípio, a gente faz quinas com pontos múltiplos nas quinas e separados por correntinhas. Aqui eu tenho os dois primeiros pontos, né? Na mesma correntinha, aqui no meio tem os pontos um em cada correntinha e o último duplo que totalizam 30 pontos, né? Aí, duas correntinhas e repete a mesma situação, dois pontos juntos, e faz um em cada, na verdade é o seguinte, são dois pontos juntos na mesma correntinha, 26 pontos altos e os últimos dois pontos juntos. Gente, aqui nós temos a bolinha formada, ok? Então, ela vai ser assim. O que acontece? Como eu fiz aqui, aquele esquema que eu falei para vocês, são 28 correntinhas em cada lado, menos aqui que é dividido, né? 14 e 14, sendo que o primeiro ponto a gente faz duplo e o último ponto a gente faz duplo também, sempre separados por duas correntinhas. correntinhas. Nós vamos seguir esse princípio nas carreiras seguintes, nós vamos fazer pontos altos acompanhando os pontos da carreira anterior e aí na correntinha nós vamos fazer dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos e seguimos para o lado em sequência até terminar a carreira, por quantas carreiras nós precisarmos, dependendo do tamanho que você for fazer, né? Lembrando que esse tamanhozinho aqui é recém-nascido até três meses, ok? Dependendo do tamanho do bebezinho, né? O tamanho de bebezinho é uma coisa bem variável. Lembrando que esse modelo você pode fazer do tamanho que você quiser, é só aumentar essas correntinhas iniciais e talvez, dependendo se você quiser bem maiorzinho o vestidinho, aumentando não só as correntinhas iniciais como o número de carreiras, ok? Tem umas tabelas com tamanhos, com centímetros de crianças, para palhinhas, para roupa, eu vou ver se eu cato alguma legal e posto lá na página NoChic, ok? Alguma que seja legível, porque eu fiz um casaquinho um tempo atrás que a tabela que eu botei lá ficou meio ilegível, algumas pessoas não conseguiram ver, ok? Mas essas tabelas você acha fácil no Google ou no Pinterest, ok? Então vamos lá, seus lindos, é isso aqui, a gente faz três correntinhas, pula o primeiro ponto e segue fazendo. Ah sim, lembrando, vocês tem que tomar cuidado, porque o primeiro ponto no início da carreira aqui é nós fizemos as correntinhas, né? Então as correntinhas são, equivalem a um ponto alto, elas estão no lugar de um ponto alto, então nós temos que fazer ponto quando acabar a carreira até na correntinha. Você toma cuidado para manter o mesmo número de pontos, para não aumentar nem diminuir aqui nessa parte das costas, ok? Depois de fazer cinco carreiras dessa do quadradinho, a gente vai acabar essa etapa emendando, ok? A gente emenda e pega esse lado aqui das costas e vamos começar o ponto fantasia. Emenda a linha e aí nós fazemos quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro, um ponto alto no mesmo lugar, na quininha, né? Uma correntinha, aí pulamos quatro, um, dois, três, quatro, aí fazemos um ponto alto, duas correntinhas, três pontos altos no mesmo ponto da base, ok? A gente vai fazer um lequinho aqui, um, dois, três, uma correntinha, pula um, dois, três, quatro, pula três na verdade, né? Que outro dia brigaram comigo sobre isso. Um, dois, três pontos no quarto, pula três, no quarto ponto alto de base, nós fazemos um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Gente, o que que acontece com esse ponto fantasia? Esse ponto fantasia é exatamente isso que eu tô mostrando pra vocês, ok? São, em um mesmo lugar da base, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, aí fazemos uma correntinha e fazemos esse lequinho de um ponto alto, duas correntinhas, três pontos altos no mesmo lugar da base, pulamos três pontos da base, no quarto nós fazemos um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e repetimos. O que que acontece? Quem tiver fazendo um número de pontos diferente do que eu, desse vestidinho, pra tamanho maior de bebezinha, não precisa se preocupar, exatamente, não precisa se preocupar, assim, muito com o múltiplo de oito, porque se precisasse se preocupar, eu teria avisado antes, ok? O que que acontece? Lembrando que nós vamos fazer uma sainha e esse ponto, ele vai aumentando um pouquinho conforme nós vamos fazendo as carreiras. Então, numa sainha franzidinha, não tem problema, você não precisa se preocupar com o múltiplo, ok? O que que acontece? Antes de fazer, se você quiser, se te der um pouquinho mais de segurança, você conta quantos pontos você tem na base e você distribui mais ou menos, você diminui esse número de pontos que você faz da base, ok? Ou aumenta, mas é melhor diminuir, porque a gente quer uma sainha franzidinha, não é? Então, é só você fazer isso, gente, não precisa se preocupar com o múltiplo de oito, não, ok? Isso é só pra dar um norte. Então, vamos lá, uma correntinha, uma, duas, três, na quarta a gente faz um ponto alto, duas correntinhas, três pontos altos, um, dois, três, uma correntinha, pula, um, dois, três, no quarto a gente faz um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E fazemos isso por todo esse lado, ok? Seus lindos, voltei. O que que acontece? Eu adoro dar dicas pra vocês, é uma verdade. Então, o que que acontece? Eu falei pra vocês que vocês não precisam se preocupar com múltiplos, não é? Exatamente. O que que acontece? Quem estiver fazendo o mesmo número de pontos que eu, é até bom essa coisa de começar pelas costas, que tem essa divisão, que a gente já sabe, né, que aqui é metade, né, da peça, na frente vai ter a metade. Então, o que que acontece? Calhou do meio, exatamente o meio do motivo, caía, que seria um ponto a mais aqui, porque esse ponto aqui a mais não existe, não é mesmo? Ele foi da união dos dois lados, lá na frente ele não vai existir. Então, o que que a gente faz? A gente, no meio, na frente, a gente diminui um pontinho, ok? E aí fica certinho, olha lá, entendeu? E isso é pra quem tá fazendo o mesmo número de pontos que eu, né? Se você que tá fazendo aí, você tá fazendo alguma... Algum vestidinho com muita diferença de pontos e tá enrolada, tá com dificuldade, com múltiplos, me procura aqui nos comentários, ou então no Facebook, que a gente, né, a gente vê o que que dá pra fazer aí com o seu modelinho. Então, vamos lá, eu fiz esses motivinhos, então o que que eu vou fazer? Na frente eu vou repetir, ok? Na frente eu vou fazer aqui, aqui eu acabei com o final do motivo, eu começo o outro, não tem problema, que já que aqui vai ser a costura mesmo, pode ser, né, a costura da sainha do vestido, entendeu? Não preciso fazer nenhuma conversão complicada, né, pra ajustar a sainha, é só ir na sequência, aí eu repito, ok? A uma correntinha, vamos lá, uma correntinha, pulo um, dois, três, no quarto eu faço e vou fazendo até o final da carreira, ok? Seus lindos, acabando essa primeira carreira de ponto fantasia, a gente fecha ela com um ponto baixíssimo e vira a peça, porque esse ponto, o efeito legal dele, fica em trabalhar assim, ok? E aqui a gente já tem a sainha, né, a sainha já tá emendada. Então, a gente caminha com pontos baixíssimos até a correntinha do meio dos pontos altos e repetimos o motivo, um, dois, três, quatro, um ponto alto, uma correntinha, sendo que a gente trabalha esse lequinho na correntinha do lequinho da carreira anterior. Então a gente faz um ponto alto, a gente faz sempre assim, a sequência desse leque é sempre essa, primeiro ponto alto, duas correntinhas e aí os três pontos altos igual a gente fez na carreira anterior. E aí fazemos isso até acabar a carreira, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, no lequezinho seguinte, uma correntinha e aí repetimos, um ponto alto, duas correntinhas, três pontos altos, até acabar essa carreira, dois, três, uma correntinha e repete. Seus lindos, a terceira carreira, nós fazemos um ponto a mais nesse lado, ok? Ao invés de fazer três, nós fazemos quatro, é a única diferença, né? Na carreira anterior, eu fechei com um ponto baixíssimo, caminhei, fechei com um ponto baixíssimo, vim assim, fechei com um ponto baixíssimo, virei, caminhei com um ponto baixíssimo até esse primeiro arquinho, fiz o arquinho normal, fiz quatro correntinhas, um ponto alto, uma correntinha, aí no espacinho do lequezinho, eu fiz um ponto alto, duas correntinhas, quatro pontos altos. E aí essa carreira a gente faz assim, uma correntinha, um ponto alto, duas correntinhas, quatro pontos altos. É como eu falei, a gente vai aumentando os pontos para dar uma rodadinha na saia, de leve, ok? Seus lindos, depois de fazermos duas carreiras com quatro pontos altos, como eu expliquei para vocês, a carreira seguinte nós fazemos um ponto alto, três correntinhas, ok? E cinco pontos altos, ok? Então a gente faz, a gente começa a carreira com quatro correntinhas, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, três correntinhas, cinco pontos altos no mesmo espacinho da carreira anterior, uma correntinha, e aí repete, o ponto alto, a correntinha, o ponto alto, e aí vamos de novo, uma correntinha, um ponto alto, três correntinhas, cinco pontos altos. A carreira seguinte, que vai ser uma, duas, três, quatro, cinco, seis, vai ser a sétima carreira, a gente faz da seguinte forma, a gente sempre começa com quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro, que equivale a um ponto alto e uma correntinha, fazemos um ponto alto, lembrando que a gente está indo e voltando nas carreiras, não é? Está lá ponto avesso e ponto direito, lado avesso e lado direito. Então, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e aí essa carreira a gente vai modificar e a gente vai fazer um ponto alto duplo, no lugar que a gente estava fazendo sempre o ponto alto, ok? Então, um ponto alto duplo, vamos manter as três correntinhas, e vamos fazer seis pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, ok? Aí, mantemos uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto, e aí repetimos, uma correntinha, o ponto alto duplo, ok? Criaturinhas lindas, depois da carreira de seis, um, dois, três, quatro, cinco, cadê de seis, seis, é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, essa aqui, depois das duas carreiras de seis pontos altos no lequinho, a de sete eu mantive o ponto alto duplo, fiz três correntinhas e os sete pontos altos em sequência. Lembrando que essa coluna de um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, mantém sempre com uma correntinha antes e uma correntinha depois. Esse meio aqui a gente mantém sempre, o que a gente muda é só essa parte mais larguinha. Então, a parte de sete, né, eu fiz com ponto alto duplo, relembrando, três correntinhas, sete pontos altos, todos no mesmo arquinho. A de oito, né, depois de começar a carreira com as quatro correntinhas e um ponto alto, eu fiz uma correntinha e vou fazer um ponto alto triplo. aí eu faço um ponto alto triplo, dois, três, fechou, três correntinhas e oito pontos altos. E sempre fazendo duas carreiras a cada aumento, né, então eu vou fazer essa carreira e a seguinte dessa forma, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok? Aí faz uma correntinha e vamos para a parte, né, que mantém um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e repetimos. Ponto alto triplo lá no arquinho. Fazemos isso por duas carreiras, essa e a seguinte. Seus lindos, o último aumento para a sainha é iniciado da mesma forma. As quatro correntinhas, um ponto alto na coluna, né, como eu chamo, lateral, uma correntinha, aí aquele ponto alto triplo lá no espacinho. Um, dois, três, fechou, quatro correntinhas e nove pontos altos. O aumento anterior nós fizemos oito pontos altos, né, nesse nós fazemos nove. E desse aumento nós temos sempre feito o aumento e uma repetição, ou seja, duas carreiras para cada aumento. Esse de nove, que é o último aumento da sainha, nós vamos fazer seis carreiras dele, ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aí como eu sempre falo, fora esse lequinho a gente sempre mantém, é uma correntinha, um ponto alto na coluna, outra correntinha, outro ponto alto na coluna, uma correntinha e aí repetimos o ponto alto triplo. E vamos fazer isso por seis carreiras e aí nós vamos para as carreiras de acabamento da sainha. Depois de terminar as seis carreiras com nove pontos altos no lequinho, a gente inicia da mesma forma, faz as quatro correntinhas, um, duas, três, quatro e o ponto alto. Uma correntinha e aí nós vamos modificar, nós vamos fazer 12 pontos altos duplos na correntinha do leque, né, de aumento. Então, quatro correntinhas, um ponto alto, uma correntinha, 12 pontos altos duplos no leque. Depois dos 12 pontos altos duplos, a gente segue normal, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um ponto alto, nove, dez, onze, doze. Pronto, então, iniciando normal, 12 pontos altos duplos, aí vai aqui, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, ou seja, a mesma coisa aqui, né, nessa coluninha, e os 12 pontos altos no arquinho seguinte. Faz isso por toda essa carreira. Na última carreira da sainha, a gente faz um ponto baixo, quatro correntinhas e um picô, né, um picô de quatro correntinhas. O que é isso? Vamos lá. Eu já andei esse pedacinho aqui pra vocês terem ideia do efeito. Então, vamos lá, como a gente faz? Eu comecei aqui, eu fiz uma correntinha, um ponto baixo, e esse picôzinho é legal que ele fique virado pra frente do vestidinho, né, que o lado direito dele seja o lado, o lado direito do vestidinho, seja o lado que você tá crochetando, né? Então, vamos lá, fiz o ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntinhas, eu volto lá no topo da correntinha do ponto baixo, pego aqui a laçadinha do ponto baixo, opa, e fecho. Faço a laçadinha e fecho com um ponto baixo, aí eu faço um ponto baixo aqui na correntinha, faço um, dois, três, quatro correntinhas, e essa carreira é só isso, seus lindos. São biquinhos, são biquinhos de quatro correntinhas, aí no caso aqui no leque, eu vou pular dois pontos e no meio deles eu faço um ponto baixo, um, dois, três, quatro, volto, faço o ponto baixo, fechando o que a gente chama de picô, né? Pulo dois pontos, no meio deles eu faço um ponto baixo, fazer isso na volta toda, um acabamentinho na sainha. Só isso aqui. Peguei errado, a gente pega o topo do ponto e a laçadinha do ponto, esse ponto eu fiz apertado, e aí fica mais complicado. Eu gosto quando acontecem essas coisas, que aí tem aquele povo iniciante que se desespera, olha lá, consegui. Se eu não conseguisse, gente, não teria problema nenhum, eu desmanchava as correntinhas, desmanchava o ponto, e fazia um pontinho mais largo, entendeu? Não precisa desespero, um, dois, três, quatro, um ponto baixo, que é o picô, e faço o ponto baixo. Depois de fazer toda a volta com os biquinhos, a gente arremata aqui, a parte de baixo, a sainha tá pronta. É só esconder esse fio aqui, pra dentro, né? A gente bota ele aqui no... No malcinha, dá um nozinho e foi. Aí nós vamos fazer a voltinha da golinha, tuduinha. Então, eu vou fazer uma volta de pontos baixos só na golinha, emenda, puxa a laçadinha, faz uma correntinha, faz uma correntinha e dois pontos baixos por carreira, por carreira que eu chamo esse daqui, tá, gente? Aquelas carreirinhas que a gente fez da palinha inicial. Dois pontos baixos em cada lateral de carreira, um, dois, um, dois, o último, um, dois. Aqui a gente faz um pouco mais pra dar a voltinha, né? Pronto, fiz quatro, e um ponto baixo entre cada ponto alto da voltinha da primeira carreira, né gente? Da pala. Eu gosto de trabalhar os pontos com o fio que tiver sobrando dentro e depois é só cortar o fio. E faz toda a volta assim, com um ponto baixo entre cada ponto inicial. Meus amores, eu fiz toda a volta da golinha naquele esquema que eu falei pra vocês, um ponto entre cada ponto alto do início do trabalho. Chegando aqui, eu comecei aqui embaixo, não foi? Então, pra fazer o botãozinho aqui, a gente faz a casinha. Então, o que que acontece? Você vê aí o botãozinho que você tiver, você passa ele aqui pra ter certeza que vai ficar fácil. Porque não pode ser uma casinha muito justa, porque é pra vestir um neném, né gente? Não pode ser uma coisa muito, tem que ser uma coisa prática. Então, aqui passa, né, e fica tranquilo. Então eu fiz o que? Eu fiz pontos baixos até o final lá, ó, até a correntinha. Eu fiz, pra esse botãozinho aqui que eu estou usando, que eu vou usar, deve ser um botãozinho o que? De um centímetrozinho? De um centímetro? De um centímetro. Eu fiz sete correntinhas, ó lá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, opa, foi mal, sete, e aí nós seguimos fazendo os dois pontos baixos até juntar ali aonde eu iniciei e arremato. Um, dois, um, dois, lembrando que eu já falei antes, mas é sempre bom ressaltar porque tem gente que assiste pulando, né, saltando o vídeo. Esse vestidinho você pode fazer do tamanho que você quiser, ok? Desde menorzinho ainda, porque esse tamanho aqui, eu acho grande, mas ele é considerado recém-nascido até três meses, né, porque é pelo tamanho da golinha e da cintura, é considerado isso. Então assim, você pode fazer desde prematuro, bem pequenininho, até tem vestidinho, exatamente nesse estilo, né, de palhinha assim, quadrada, até pra criança de dois, três anos, até mais, ok? Isso daí é como eu sempre falo, vai do gosto da pessoa, né? Não tem nenhuma regra. Então é isso, seus lindos, olha lá. Aí só falta prender o botãozinho aqui e aí vamos fazer a manguinha, ok? Coloquei um frufruzinho na manguinha pra ficar mais princesinha. Seus lindos, o acabamento da manguinha eu fiz pra ser tipo só um frufruzinho, né, só uma delicadezinha a mais, eu fiz o seguinte, eu distribuí quatro correntinhas e pontos baixos altos, por toda a volta da lateralzinha aqui, ok, eu fiz no caso pulando de dois em dois, aqui nos pontos altos. A gente tem que tomar cuidado pra ter número par de arquinhos, ok? Aqui no meu caso ficaram vinte e quatro arquinhos, se eu não me engano, é, vinte e quatro. A segunda carreira eu fiz com um ponto baixo em um arquinho, uma correntinha, seis pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo, só isso repetindo essa parte aqui, um ponto baixo, uma correntinha, seis pontos altos, uma correntinha, ok? E a última carreira eu fiz que nem o acabamento da sainha, eu fiz um ponto baixo, quatro correntinhas e um picô, ok? Saltando também igual na parte de baixo, dois pontos, um ponto baixo no meio, dois pontos, um ponto baixo no meio, eu tô falando, mas eu vou mostrar pra vocês, ok? Então, como aqui deste lado, né, eu fiz o ponto baixo aqui antes do último ponto alto, eu vou começar aqui porque eu tomei cuidado de fazer todas as carreiras viradas pro lado direito, ou seja, eu trabalhei circular, né, sem virar carreira. Então, vamos lá, a gente emenda o fio, uma correntinha inicial, mais quatro correntinhas, que eu prendo o fio assim, ok, um, dois, três, quatro, pula dois pontos altos no meio, um ponto baixo, um, dois, três, quatro, pula dois no meio, um ponto baixo. Fazer isso por toda essa carreira, um, dois, três, quatro, pula dois pontos, um ponto baixo. Ok? Na segunda carreira do acabamento, quer dizer, na verdade, acabamos a carreira da seguinte forma, como eu gosto de acabar quando eu tô fazendo arquinhos, né, e eu vou fazer a carreira seguinte. Então, eu fiz duas correntinhas e vou fazer um ponto alto apertadinho aqui. Dependendo do seu ponto, você pode fazer um ponto meio alto, ok, eu fiz um ponto alto bem apertadinho aqui. Em cima, eu já fiz o ponto baixo, que já é da carreira, da segunda carreira, ok? Aí, uma correntinha, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos, como eu tinha dito para vocês, uma correntinha, um ponto baixo no arquinho seguinte, uma correntinha, repete os pontos altos, ok? Faz isso por toda a volta, lembrando, né, como eu tinha dito, que eu não virei essa parte da manguinha, eu vou fazer toda de um mesmo lado, sem virar a peça, ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, uma correntinha, um ponto baixo, fazer isso por toda a carreirinha. A terceira e última carreira desse frufruzinho da manguinha, a gente faz o seguinte, eu emendei a carreira anterior com uma correntinha e um ponto baixíssimo, no ponto baixo inicial, ando até a primeira correntinha com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, um ponto baixo, no mesmo lugar, né, aí eu faço um, dois, três, faço quatro correntinhas, faço aquele ponto baixo que é o picô que eu mostrei pra vocês na saia, pulo um, dois pontos altos, um ponto baixo no meio, um, dois, três, quatro correntinhas, o ponto baixo que é o fechamento do picô, pula dois pontos altos, um ponto baixo, repete três, quatro correntinhas, fecho o picô, aí esse ponto baixo eu vou fazer aqui no arquinho, na correntinha da carreira anterior, aí eu caminho pro outro arquinho, pra outra correntinha com um ponto baixo e repito. então em cada lequinho, cada lequinho vai ganhar três desses picôzinhos, um, dois, três, quatro, o ponto baixo, um, dois, um ponto baixo na base, e faz isso por toda a volta dessa última carreirinha. então, seus lindos, eu acabei aqui toda a carreira de picôzinho, fechei, né, terminei com um ponto baixo, fechei no primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo, e tá prontinho a manguinha. o botão eu prendi com agulha e linha de costura normal, ok? E aí pra dar um detalhezinho, você pode colocar uma fitinha ou então uma correntinha assim, só pra dar um detalhezinho na frente, simples mesmo gente, sem muito rebuscado, pode fazer rebuscado se quiser? Claro que pode, né, seus lindos, mas tô falando assim só pra dar um charmezinho. Lembrando que o vestidinho, a agulha ficou com 11 centímetros, então se ela é toda do mesmo tamanho, toda da mesma modelagem, ela ficou com cinco e meio aqui de altura, né? A cinturinha ficou com 43 aqui de comprimento, de largura, né, ou seja, 46 no total, do tamanho do tronco aqui. De comprimento, o vestidinho todo, todo não, do decote, né, até a barra da saia, ficou com uns 26 centímetros. Lembrando que esse vestidinho, o vestidinho, pelas medidas que tem na internet, ele é recém-nascido, né, até 3 meses, e que você pode fazer ele no tamanho que você quiser, é só ajustar a palinha inicial, né, fazer correntinha pro início, relativo ao tamanho que você quer, e se necessário, se for um tamanho muito maior do que esse que eu tô fazendo, você fazer mais carreiras aqui de ponto alto no início, ok? Que fica bom. Esse estilo de vestidinho tem gente que faz até pra criança de 4 anos por aí, é como eu falo, gente, crochê é de gosto, entendeu? Cada um faz com o material que quiser e pra quem quiser usar, não é? Então, olha lá, gente, dá um charmezinho. Assim, só pra dizer que tem uma fitinha aqui, se você quiser botar fita de cetim, fica legal pra caramba também, ok? É isso, seus lindos, espero que tenham gostado, aquele esquema que eu sempre falo, se ficou com dúvida, se quer converter pra um outro tamanho e não sabe como, me procura aqui nos comentários ou no Facebook, ok? que a gente desenrola isso daí. Espero que tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.